Música Go 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 let's move Começou Tá na hora do pau galera Dan 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 Oh madafaka Income switch Income switch 그니까 � rit3 년만 Runpan 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 É que é que você se afundou Aí se vai Já vengo. Eu vou por ele Já, eu vou por ele Já, eu vou por ele Vou por ele Vou por ele Eu vou por ele Eu não vou por ele Eu vou por ele Eu vou por ele Eu vou por ele Eu estou por ele Nada, nada I não vou por ele Inte big Eu Years Tem pourquoi não? Acar Mas eu vou por ele Antes eu heel Espere ele Até o mais Está vivo. Correu. Dá-me partida, dá-me partida. Vou em Reboost. Vou em Reboost. Onde está ele? Eu não vejo nada, mano. Já morreu, morreu, morreu. Nice. Carlinhos. Plauto pipi pequeno. Carlos, você é de transa de Re, mano. Você tem pequeno pipi. Conta a todos os amigos como você é transa de Re. Conta a todos, Carlos. Olá, o Goku. Tem uns cara aí, Goku, na nossa frente ali, olha. Agora é problema. Olha, o Goku vai ralado. Tinha... Tinha uma corada aqui, ali galera. Tinha uma corada ali galera. Tinha... E aí Tem 100 mil e-golera Vem cá, vem cá, vem cá Aí vem cá, vem cá Ai, vem cá comigo Regressa, regressa Que o mata a esplendor, creo Ui, não vai Puta, mãe Vem, vem, vem Vem, vem Eu estou chegando a Aukmar Eu me saí, me saí, porque está que me pegava entre vários homens Ok, ok Eu me saí porque me estavam matando e me amarraram, não posso caminar Ah, já, já O Roche, Roche deles pelo meio, pessoal O Roche deles chegou pelo meio Caralho, não consegui com mais ninguém, cara Fiquei de cara, velho Já estou com o Partizupo, né Estamos em duas Summoners aqui, entrando pelo meio Da nossa Guild Myth em suíte e Summons Ei, 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 eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Ahem Nós estamos indo Obviamente Mas agora estamos indo Ana Será que estabas indo? ixes laugh Aos oxigna dor Vamos lá, vamos Ayer foi... Ayer saiu energia? Ah, ok 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 O que é isso? Ok, ok. Vamos ao choque. Ah, não. Imortal. A gente veio ao choque. Pessoal, chegaram pelo meio. Ai, 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 alante temos um dele. Não, não temos que ir. Com mais gente, com mais gente, temos que ir Ah, é um refletch cara Porra Não, ele debaixo, ele debaixo Não, ele debaixo Já está, já Já vou rebufiar, já vendo Vou rebufiar, já vendo Arriba é uma gele Imagínese Aqui na esquerda, na esquerda, na esquerda Há uma gele A ver, acho que é sergio Atrás tuyo, eu Vou rebufiar Cheque, onde entraste? Joder, que gente Temer, 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 para ver, chico Partido, todo parte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegaram, pessoal. Chegaram. Rush deles. Pessoal, chegaram. Chegaram por baixo. Nossa, eu não consegui fazer nada, velho. Que ódio. Chegaram por baixo. 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 para baixo o veneno de cima para a mal esquerra, para a mal esquerra no slayer para a mal esquerra para a mal esquerra, para a mal esquerra se torna, como é o veneno eu tenho o barrier, a lentear go nossa mano, matei dois caras ali lindo de ver Só combo na cabeça dos cara Fala, cara, os pipi pequeno Pipicito, trança de ré Ref, ref, ref Estou saindo a rebuffar Boa, boa Puta, sale muito alto Tchau Estou sem a SM, vou pegar a rebuff A SM Trouxe, trouxe, trouxe Trouxe, trouxe, trouxe Trouxe, trouxe Trouxe, trouxe Manito Ok Estamos regressando ao que mais Eu, metalero Ok Estou fora Estou fora Estou fora Estou fora Portanto Estou fora Estou fora Estou fora Estou fora Olha, esse de Koji, a dois minutos se vai dar a volta do mapa E vão ficar... A dois minutos... Não! ... Nossa, acabou todo o meu bucho Ahahahah Se tá aqui, dois minutos Tá morrendo, aí tá Não, não, não Não, não Não, estou desculpando Não, não, não Não, não Espera, falta quatro minutos É um pouco de um monte, não é? Não, não É parte super, analista, final de entrada Vai acabar meus potes, HP, não acredito Não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, não Não, não 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 O 5SM está no mapa Dá-lhe parte a lo demás Dá-lhe parte a lo demás Dá-lhe parte Álvaro Álvaro Toro, mais adelante Se vai abrir Jajajaj Hay que passar assim O miti amacinado, ah Si, si O 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